Neyara Azevedo está curtindo a folia na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira. 4 A cantora subiu no palco durante uma apresentação de Ludmilla no nosso camarote e rebulou bastante ao som de parado. No bailão, de MC Elda Vinte e MC Guri, e dançou também, novinha safadinha, escorrega, de MC Terapi. Ao Puri People, a sertaneja conta que conciliou o trabalho com o carnaval. Foi uma surpresa porque nossa agenda está toda encaixada. Hoje conseguimos uma folga, mas amanhã temos show novamente e emenda. Se Deus quiser, vou curtir até amanhã de manhã. Eu acho o máximo acompanhar os desfiles das escolas de samba. Nunca pensei em desfilar, mas quem sabe um dia, fala. Para a festa, Neyara apostou em um look com decote e franja, que deixou a boa forma da artista em evidência. O meu stylist, Rodolfo, que escolheu o figurino. Sou só um cabide, visto o que ele fala, porque temos o mesmo gosto. Então, a sintonia é ótima. Claro que tem que ter o acordo, ele me mostra, eu gosto e visto, explica. Alvo de especulação de separação, a loira teve a companhia de Rafael Cabral, com quem superou crise em casamento. Sou mais tranquilo, comenta o empresário. Cantora fala sobre a autoaceitação em post na web após passar por uma transformação em sua autoestima depois de emagrecer mais de 30 kg. Mas, Neyara mandou um recado para os fãs. Acredite mais em você, no seu potencial, na sua beleza, porque você é linda. Sim, beleza não é somente a que ela importa por um padrão, mas tem a ver com seu estado de espírito, com a forma que você leva a vida com suas ideias, a energia que você passa para as pessoas que estão ao seu redor. Seja mais autoconfiante, seja mais você, como podemos querer que as pessoas nos achem bonitas, se nós mesmas não achamos, como podemos. Querer que alguém nos ame e nos ache incrível, se nós mesmas não achamos e nos amamos, tudo começa de você. Descubra-se, e caso não goste do que está aí dentro do seu coração, dentro de você, mude, reinvente-se e seja a melhor versão de você, maravilhosa, poderosa, uma mulher incrível. Eu acredito em você, disse a Paranaense, uma das famosas que mudaram o corpo, em texto recente na web. Com apuração de Patrick Monteiro e texto por Patrícia Dias